Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar discutindo com vocês o porquê Epic Games salvou o Fortnite com o lançamento do modo sem construção, tá? Mas antes, como hoje é segunda-feira, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí que essa semana seja muito boa pra geral mesmo. E bom, né, eu já comentei diversas vezes aqui no canal, né, e isso todo mundo acho que percebeu que o lançamento do modo sem construção, né, deu uma baita renovada no jogo apesar de ser uma coisa muito simples, né, só tirar a construção realmente, né, o Fortnite recebeu muito mais olhos aí da galera, né, com esse modo, né a galera gostando também do parkour que chegou e tudo mais mas bom, agora eu quero mostrar pra vocês gráficos da Twitch, tá que mostram pra gente mudanças significativas no público do Fortnite em comparação com os últimos meses, tá agora são dados concretos mostrando que essa mudança realmente aconteceu tipo assim, né, todo mundo já ouviu falar, né, nos últimos meses, últimos anos até que o Fortnite tava morrendo, tava falindo, né, a galera utilizando esses termos um pouco exagerados afinal todo mundo sabe que o Fortnite nunca esteve perto ali de falir mas enfim, né, a galera usava esse tipo de termo e agora o pessoal comentando que a Epic Games salvou o jogo, né, também é um termo um pouco exagerado não foi salvo, mas com certeza deu uma boa renovada enfim, mano, já tô mostrando agora um gráfico, né, dois gráficos na verdade que mostram então essa mudança de público, tá, esse aumento no público a gente pode ver no primeiro gráfico da esquerda e ali em cima, né, também pra quem entende um pouco mais de inglês, tem algumas estatísticas legais de se dar uma olhada e dá pra ver que tudo aumentou basicamente, tá ligado enfim, no último mês a gente pode ver, mano, que as views começaram a crescer bastante perto ali do dia 20 de março, né, que foi ali quando lançou essa temporada claro, no dia de lançamento sempre vai ter mais gente, né, assistindo o que tem de novo e tudo então o dia do lançamento a gente desconsidera mas a gente pode ver que tá marcado ali no gráfico esquerdo que o dia de pico que mais teve views foi o dia 25 de março olha só que detalhe interessante com 661 mil viewers, né, pessoas simultaneamente assistindo aí as lives, tá ligado? um negócio muito louco porque não foi o dia do lançamento aí da temporada ou seja, a galera ficou sabendo do modo sem construção e depois só, né, acabou indo jogar e ver como é que é assistindo pra vocês verem, né, como de fato foi sim o modo sem construção que deu essa baita renovada aí no público e o gráfico da direita mostra então já a questão dos canais, né, que transmitiram Fortnite a gente pode ver que aumentou um pouco, não foi muito mas teve aquele aumento sim lembrando que essa temporada tá quase, né, completando um mês então a gente pode ver, né, já essa mudança nesse último mês sim e olhem só, mano, esse outro gráfico aqui achei mais interessante ainda eu fiz uma comparação, né, com todo o último ano então pegou lá do dia 11 de abril do ano passado até o dia 10 de abril desse ano e a gente pode ver que eu marquei até uma linha em vermelho que é a linha dos 400 mil viewers que foram poucos dias que passaram nos 400 mil viewers tipo assim, aqueles três que estão lá no talo, mais de um milhão são quando teve evento ao vivo, né, se eu não me engano o evento da Ariana que aconteceu em agosto aí depois teve o evento lá da sétima temporada e o evento ali, né, do capítulo 3 que foi o que mais teve pico ali de gente mas enfim, acima da linha vermelha a gente pode ver que antes do lançamento dessa temporada teve o que, mano, lá no início, né, a gente pode ver um, dois, três, quatro, cinco, seis dias mais ou menos né, lá no início, depois teve um ali no meio um outro perdido então não chega nem a 10 dias, né, que passaram aí a marca de 400 mil viewers durante todo o ano eu tô desconsiderando naqueles três eventos ao vivo, né porque aí realmente não conta agora, a gente pode ver no canto direito desde o lançamento aqui da temporada teve mais ou menos também a mesma coisa uns seis dias aí, né, de pico acima de 400 mil o que é muito interessante mesmo a gente pode ver até que o dia que mais teve gente, né tirando os do evento ao vivo foi aqui, né, no lançamento da terceira temporada da segunda temporada, na verdade, do capítulo 2 a gente pode ver, né, que tipo teve três dias ali que chegaram a marca de 600 mil, basicamente dois que passaram 600 mil e um que chegou bem perto então, mano, realmente na Twitch teve muita mudança no público em Fortnite se a gente for comparar, né com os últimos meses até anos como deu pra ver aqui agora mas agora saindo dessa comparação de tempo, né, com o próprio jogo eu quero fazer uma comparação com outros jogos aí em destaque na Twitch olhem só esse aqui mostra, né, os jogos mais assistidos da Twitch e tudo só desconsidera, né o primeiro ali que é Just Shatting que não é jogo, né então, acho que não cabe pra essa comparação a gente pode ver que tem ali, né LOL, GTA V, Valorant Fortnite, né, jogos que a galera, né, tá jogando muito sempre jogou muito ali a The Ring também, né chamando muita atenção desde quando foi lançado mas enfim o Fortnite tá em quinto, né porque tá separado pela característica da primeira coluna que é o Watch Time, né o tempo assistido em horas no total a gente pode ver que o Fortnite, né ficou ali com aproximadamente 83 milhões só que o que chama muito a atenção é aquele número que eu marquei em vermelho que é a porcentagem, né se cresceu ou caiu e a gente pode ver que o Fortnite cresceu 33% mano, isso é muita coisa é um terço de crescimento em horas assistidas a gente pode ver que nenhum outro jogo, né, chegou nem perto disso agora, na segunda coluna é Stream Time em horas ou seja, o tempo extremado no total a gente pode ver que o Fortnite foi o primeiro, tá ligado? se eu tivesse colocado a lista separado por essa coluna ali o Fortnite já tá em primeiro a gente pode ver que foi 4 milhões de horas extremadas cresceu 12%, né foi um pouco menos aí do Watch Time, né que eu falei antes mas mesmo assim, né crescer 12% é muita coisa, rapaziada e a gente pode ver que foi o jogo mais extremado nesse último mês aí você fala ah, teve lançamento de temporada sempre tem aumento sim, mano só que como eu disse antes como eu mostrei antes, né nos gráficos não foi só o primeiro o segundo, o terceiro a primeira semana, enfim dessa temporada tá sendo até agora já se passou mais de 3 semanas desde o lançamento na verdade, nessa última semana foi quando mais teve gente, né transmitindo e assistindo porque teve, né campeonatos em construção a galera gostou muito de assistir então a gente pode ver que os números estão se mantendo constantes não é aquele pico de uma semana do lançamento de temporada depois baixa não, mano já faz quase um mês então a gente tem que levar isso muito em consideração e depois, né nas outras colunas tem ali Peak Viewers que eu tinha mostrado antes Peak Channels também é um negócio bem interessante, né canais transmitindo 14 mil, né o pico ali é muita coisa enfim, né tudo a gente pode ver que aumentou e aumentou muito, mano são números bem significativos, tá a gente tem que ficar de olho no Fortnite que tá crescendo muito na Twitch se tivesse gráficos do YouTube e tudo mais seria interessante a gente dar uma analisada mas eu acredito que pela minha visão não aumentou tanto assim em busca aí de views no YouTube tá ligado na maior parte dos canais ali eu não vi uma mudança tão significativa a mudança que eu vi mesmo foi na Twitch mas é uma mudança muito grande que claro ela pode impactar mais ainda no futuro do jogo afinal streamers grandes estão voltando a jogar estão transmitindo campeonatos e a galera querendo ou não pode acabar voltando a jogar quem desistiu há um tempo atrás o pessoal quer reconhecer agora o jogo então isso pode ter sim impactos bem interessantes mais pra frente ainda muita gente entrando aí pro Fortnite mas então foi esse aqui o assunto que eu separei hoje achei bem importante já tinha comentado vídeos falando sobre o modo sem construção que ele foi importante e eu acho da hora falar sobre isso porque a galera já perde há tanto tempo pra Epic Games inovar no jogo fazer mudança e tá aí então a mudança que a galera tava querendo tipo a Epic fez uma mudança muito simples como eu disse até modo sem construção só tirou só que fez total diferença e chamou muita atenção da galera todo mundo já tinha percebido acho que o modo inovou bastante no jogo trouxe mais gente pra assistir e tudo e tá aí então agora mostrando gráficos concretos pra gente que nesse último mês em comparação com o passado ou com outros jogos os dados são bem favoráveis pro jogo cresceu bastante e isso tende a ser constante pelo jeito levando em consideração aí as últimas semanas mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e comente a sua opinião sobre o que eu falei aqui agora né achei importante mostrar realmente os dados concretos acho que eu não vou mais tocar nesse assunto porque agora já é confirmado que o Modo Sem Construção inovou bastante melhorou o público aí do Fortnite na Twitch pelo menos aí em uma grande quantidade mas enfim eu quero saber o que você achou do assunto aí também beleza? então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui